Que bom gente, olha, tô aqui no estúdio Valeu do Gomes, autor comigo do Hino da TV Aventura. Estivemos lá dia 20 de dezembro, não foi possível Valeu do Hino, mas eu fui com o Roberto Paiol, foi uma beleza. Foi um efeito aberto, carro aberto na rua, pessoal lá do trânsito abrindo a ala pra gente. E aí, a música muito do Hino da TV Aventura. E o Darcy Ventura, o nosso editor, tá mandando pra você, aqui ó, esse aqui. Olha que lindo, maravilha. Você botar aqui num canto do estúdio. Aqui o chaveiro muito bonito da TV Aventura. Olha. Aqui o outro chaveiro, pra você andar, pra não perder o celular, pra poder botar no rádio bonitinho. Chaveiro. Uma caneta pra você escrever mais músicas. Olha aí. E também, aqui pra esposa Sandra abrir uma garrafa de cerveja na casa. E o boné que é também da TV Aventura, tá aqui. Você pode ir pro show, já pode usar o boné. Olha. E o importante, pelo nosso hino... Eita, fiquei no show aí. O importante pelo nosso hino, a medalha da TV Aventura. Olha aqui. Olha aqui, olha a honra. Você não pode estar lá recebendo com muita honra. Eu estou representando a TV Aventura. Obrigado. No Brasil, no mundo. No Rio, no Brasil, no mundo. Obrigado. Obrigado, Jota Bosco, nosso parceiro aí das músicas. Do hino também da TV Aventura. Obrigado, Darcy. Obrigado, galera aí da TV Aventura. Olha aí. Muito obrigado aí. Aqui, ó. De coração, estou recebendo com muito grau pra ir. O que é que você deixaste no telefone?